A gente vai falar de oportunidades agora, porque é segunda-feira, é dia da gente começar a semana falando de oportunidades, de vagas de emprego. O Israel Espíndola já está na Casa do Trabalhador e tem informações pra gente ao vivo agora das vagas disponíveis pra hoje. Israel, bom dia. Como a gente começa a semana com relação às vagas aí na Casa do Trabalhador? Bom dia, Ana, novamente. Bom dia a todos. Pois é, Ana, a gente começa a semana com 35 oportunidades de emprego que estão sendo oferecidas aqui na Casa do Trabalhador, aqui em Três Lagos, na Rua Munir Tomé, número 86, no centro. Antes de falar das vagas, é muito importante, as pessoas que querem concorrer a uma dessas oportunidades, que elas façam o agendamento pelo aplicativo MS Contrata. Aqui na Casa do Trabalhador, o atendimento é apenas por agendamento, então não adianta a pessoa se deslocar de casa, vir até aqui, que não vai ser atendido. Tem que agendar, aí sim consegue o atendimento. Bom, vamos às vagas então, que interessa, né? Ajudante de açougueiro, duas vagas, realizar a desossa e a limpeza de carnes vermelhas e brancas e outras atividades afins. Auxiliar de mecânico, também duas vagas. Bombeiro hidráulico, vaga lá pra Ribas do Rio Pardo, hein? Experiência de seis meses e são quatro oportunidades pra bombeiro hidráulico e pode ficar aí em alojamento. Borracheiro, cinco vagas. Campeiro, uma vaga. Experiência em atividade no campo, então se você tem experiência na lida aí com fazenda, sítio, temos uma oportunidade pra você. Desenvolvedor de sistemas de tecnologia de informação, quatro vagas. Gerente comercial, líder de manutenção mecânica e também de empilhadeira. Mecânico de refrigeração, operador de empilhadeira, porteiro. Essa vaga de porteiro também é pra Ribas do Rio Pardo. E o candidato que pretende concorrer a essa vaga precisa ter aí experiência e também veículo próprio. Bom, temos servente de pedreiro, vendedor no comércio atacadista e visual merchandising. Então tá aí, são essas oportunidades para essa segunda-feira, totalizando 35 oportunidades de emprego para essa segunda-feira. Novamente, para fazer o agendamento na Casa do Trabalhador, apenas pelo aplicativo MS Contrata. Então você baixa o aplicativo no seu celular, faça o seu agendamento e no dia que você for vir aqui participar da entrevista, é claro, trazer os seus documentos que comprovam a experiência e, claro, também a carteira de trabalho. Ana está aí, então, à disposição, as 35 oportunidades de emprego. Logo mais já estará disponível também no nosso site, no nosso portal, jpnews.com.br. Volto com você nos estúdios. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá.